Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, mas o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa, de frente O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, mas o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de fronte, de costa, de fronte O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, mas o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de fronte, de costa, de fronte O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, mas o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa, de frente O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, mas o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de costa, de costa, de costa, de costa, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, mas o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa, de costa, de costa, de costa, de costa, de costa, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha